O Rodrigo Lindoso foi companheiro do Fred no time campeão brasileiro de 2010. O Fred vai te pegar. Temos aqui à direita da cabine escrito Eterno. E vai subindo o que eles chamam de mosaico 3D. E a torcida enlouquecida cantando e gritando no Maracanã. Que é o gol de voleio que o Fred fez no Fla-Fu de Brasileiro de 2012. No meio da galera, uma galera enlouquecida, reverenciando, homenageando o seu grande ídolo, a emoção. E aí